Vamos direto à capital do estado, quem tá na linha com a gente é o prefeito Miguel Amaral. Além do prefeito Miguel Amaral, quem também tá na linha com a gente é o presidente da FACIAP do Paraná, Marco Tadeu Barbosa. A gente vai trazer aqui algumas informações, vamos falar direto de Curitiba sobre temas importantes, principalmente para o município de Vaipurã. Prefeito Miguel Amaral, se já estiver me ouvindo, primeiramente, bom dia. Bom dia, eu, Benibau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Sempre um prazer muito grande falar com vocês aí na região. Mas essa missão de ser prefeito, ela demanda de viagens, de Curitiba, de Abrasília, sempre em busca do desenvolvimento para o município de Vaipurã. Vaipurã que tem uma relação muito forte com o associativismo e hoje é um dos temas dessa nossa entrevista, né prefeito? Claro, a gente não pode deixar. Eu acompanhando o associativismo, como presidente da Associação Comercial, que fui por quatro anos, Benibau, eu pude ver a Holanda, a Alemanha, os países desenvolvidos do mundo, o associativismo e o cooperativismo são muito mais fortes que o próprio governo. E o que acontece no nosso Paraná hoje? Eu quero que estou aqui diante do nosso presidente da FAPIAP, da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, o Marco Tadeu, e nós temos um associativismo hoje dos mais fortes do país. E nós devemos também ao trabalho da Linha e Maringá, da qual o Marco Tadeu foi presidente. Lá nós tivemos a coordenadoria das Associações Comerciais do Norte e Noroeste do Paraná, da qual fazem parte a Norte, Maringá e Vaipurã, Sorga, 30 municípios da região, e nós conseguimos fazer o desenvolvimento associativista da região. E estamos trabalhando, eu como prefeito, o Marco Tadeu aqui na FACIAPI, para que a gente tenha representatividade hoje política também. Porque a FACIAPI é importantíssima no comércio, na indústria, no agronegócio. Então, Benibau, inclusive nós estamos aqui, eu vim hoje visitar o Marco Tadeu e dar notícia para ele que nossa sala do empreendedor de Vaipurã recebeu o selo ouro do SEBRAE Paraná, aqui em Curitiba, na sexta-feira. Então, eu quero parabenizar a nossa equipe da sala do empreendedor, Luiz Carlos, nossos funcionários, a Rosana, a nossa diretora de indústria e comércio, que tem comandado esse trabalho. E nós estamos trabalhando na sociedade. Eu quero também trazer o Marco Tadeu para dar uma palavra aí, na Rádio Nova Era, para a nossa região. Estou aqui para convidá-lo para, em outubro, sair em Vaipurã, vamos ter o concurso estadual do café aí, para que ele acompanhe a premiação do Melhor Café do Paraná. E o Marco Tadeu, que foi o presidente da Associação Comercial de Maringá, é um conhecedor do associativismo e foi um dos meus professores, viu, Benibau? Sim, sim. Tudo que eu aprendi em associativismo, Maringá foi muito importante na minha vida, a Associação Comercial de Maringá. Então, eu vou passar aqui para o Marco Tadeu, para poder dar um bom dia para ele, para ele dar as considerações dele. Vamos falar então com o Marco Tadeu, que é da FACIAP Paraná. Para nós é uma honra, né, poder entrevistá-lo aqui ao vivo, através da programação aqui da Rádio Nova Era. Marco Tadeu, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benibau. Quero só fazer uma correção. Na verdade, o aluno sou eu, tá? Eu aprendi, sem rasgação cedo, eu aprendi muito com o Miguel. A gente teve algumas lutas aí, algumas batalhas que nós travamos juntos, né, pelo associativismo. Depois o Miguel se tornou prefeito. E a prova do que eu estou falando é o resultado do que ele tem feito aí em Vaiporã, a maneira com que ele tem cuidado da cidade, esse espírito associativista, tem feito toda a diferença. A gente tem a oportunidade de, por conta da federação, rodar todo o Estado e perceber que aonde há uma gestão pública voltada para o associativismo, em parceria, principalmente, com a sociedade civil organizada, as coisas estão acontecendo de forma mais tranquila e com mais resultado, né? E aí não é diferente de Vaiporã. Então, eu quero dizer que o professor, na verdade, foi o Miguel e eu fui o aluno, né? E eu fico muito feliz de estar recebendo o Miguel aqui. O Miguel é um batalhador. Ele realmente luta por Ivaiporã. Nós tivemos, falando de algumas das nossas demandas, né? Foi a questão do Amigos da UEM, que partiu da cabeça do Miguel. Nós conseguimos montar uma entidade. Ajudamos muito o campus aí em Vaiporã por conta disso. Ajudamos ele encabeçando, né? E também em Maringá. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Eu acredito muito na transformação do Brasil com a participação da sociedade civil organizada. Aliás, a gente tem a obrigação de puxar a responsabilidade para nós, né? A gente tem vários projetos e a gente assume posição que, de repente, seria do poder público. Nós temos o exemplo dos conselhos de segurança que, muitas vezes, cumprem o papel que seria do poder público. Arrumando viaturas, trazendo recursos, fazendo projetos, né? O próprio observatório social, né? Que surgiu dentro de uma associação comercial, fiscalizando contas públicas, papel que seria do poder legislativo e até do tribunal de contas. A sociedade puxou para si a responsabilidade e tem feito toda a diferença. E é por isso, né? Que a gente fala, não pela amizade, mas pela competência mesmo, que a gestão do Miguel tem sido muito bacana nesse sentido. Ele levou esse espírito nosso do associativismo para dentro da gestão pública e, como eu disse, tem feito toda a diferença. O Marco tem sempre recebido o prefeito porque nós temos essa entidade, que é a FACIAP, que é importante para o Estado do Paraná. E ela não está, até o Miguel também já dizia isso, ela não está isolada do que acontece no poder público, seja no executivo municipal, estadual ou federal. Então, é uma entidade que também está conectada com a política, até porque depende de políticas para que o Brasil, para que o Paraná, para que cada cidade possa desenvolver, né, Marcos? Sim, sem dúvida. A gente precisa ter essa parceria, né? A gente precisa ter um alinhamento nos projetos, né, das entidades, no nosso caso das associações comerciais, com o poder público. Agora, por exemplo, a gente chegou numa agenda na Assembleia Legislativa, nós fomos falar com os deputados, pedindo apoio para as questões tributárias, para as coisas que impactam direto nas empresas e, consequentemente, nos municípios também, né? As empresas são as grandes geradoras de emprego. Nós temos uma curva dentro do sistema de pequenas empresas, que é a mesma curva do Brasil. Se nós não tivermos um alinhamento com o poder público desses projetos, questões tributárias, de infraestrutura, a gente não consegue avançar sozinho. Por isso, eu acho de extrema importância e muito saudável a boa parceria da iniciativa privada, através da sociedade civil organizada e do poder público, né? Então, realmente, como a nossa entidade, ela está em todo o Estado, nós temos 295 associações comerciais, estamos com o pé em todos os cantos do Estado, é impossível falar dos nossos projetos de desenvolvimento sem envolver o poder público, né? Por isso que a gente acredita e aposta muito nisso. Em 2009, em 2019, mas já há algum tempo, a gente tem conversado com comerciantes e as principais reclamações, elas ficam nessa questão aí dos impostos, que são muito caros, da burocracia. A FACIAP tem lutado também para romper essas barreiras, né? Inclusive, a nossa agenda hoje foi exatamente essa. Eu levei a doutora Juliana, que é responsável pelas relações governamentais, advogada, a Nivela cuida exatamente disso, e é em cima disso que a gente está trabalhando, né? A questão da substituição tributária, né? Enfim, a agenda é muito grande. Mas eu vou repetir aqui. A gente consegue avançar com essas pautas, porque a gente tem um sistema com uma capilaridade muito grande, há um envolvimento muito grande de todas as nossas lideranças, eu digo das associações comerciais e também das coordenadorias, para que as coisas aconteçam. É claro que nem tudo dá certo, mas a gente avança muito. E estou muito feliz porque a gente está conseguindo um diálogo também com o governo do Estado, o governador tem nos ajudado, assim, pelo menos está nos escutando, está abrindo as portas das secretarias para que a gente possa levar as nossas demandas. Eu acho que a gente vai avançar muito, enquanto a gente estiver aqui nesse período suscetivista, a gente vai brigar muito pelas empresas do Paraná. Marco, o que a gente pode falar dessa sala do empreendedor de Vaipurã, selo ouro? Acho que todo município precisa ter uma cela que incentive, que apoie, que desperte esse espírito empreendedor, né? Sem dúvida, e eu estou muito feliz porque eu fui aí para a inauguração, prestigiar o meu amigo Miguel, e ver agora receber o seu louro é motivo de muita alegria, né? Significa que está funcionando, que a coisa funciona, né? Isso é muito importante, importante para o Ivaipurã, é importante para os empreendedores, é importante para a cidade. É muito bacana saber que está acontecendo isso aí. Marco, aqui para toda a região Vale do Ivaí, se tiver mais alguma observação nesse momento, pode ficar à disposição, Marco. Eu não só agradecer o espaço, o Miguel me colocou aqui para falar com vocês, eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade, falar um pouquinho do nosso sistema, e quero colocar a federação à disposição de todos, né? A gente tem uma estrutura aqui, é uma assessoria jurídica que pode divulgar os projetos aí de Vaipurã também, e Vaipurã faz parte da Cassinor, nós estamos juntos aqui na federação, e colocar a faceta à disposição de todos vocês, e para que conheçam também um pouco do que a gente faz, né? A região nossa aí é muito grande, a nossa região que está aí, Vaipurã, a nossa coordenadoria é Cassinor, são 30 cidades, né? Então, a gente tem essa participação muito grande, então eu quero agradecer mais uma vez o espaço, e repito, coloco a facear aqui à disposição de todos aí, para a gente fazer bons projetos de desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região. Obrigado pela honra da entrevista, tá bom? Obrigado, um abraço. É, as informações... Miguel tá na linha ainda, Miguel, com a gente? Tá na linha aqui, ó. Miguel... Prazer, eu, o marco que ele faz, o nosso setor é muito grande, assim hoje, é modelo no Brasil, a Associação Federal de Maringá, assim como o Vaipurã também, que tem feito grande conquista, quero parabenizar o Mauro Merigui, presidente atual da Associação, e toda a diretoria de Vaipurã, que é uma associação modelo para todo o Brasil. Então, graças à nossa diretoria da Assis, e lá, e hoje muito bem montada novamente, continua um trabalho muito grande em Vaipurã. Quero parabenizar também os responsáveis pela sala do empreendedor, dizer da importância disso para uma cidade, né, Benibau? A política, ela é muito importante. Eu tenho dito aí em Vaipurã que não precisaria desse tipo de política, se não fosse para fazer bem ao ponto. Não precisaria de existir prefeitura, nem governo de estado, nem governo federal, se não fizer bem a população. Que é esse o trabalho exclusivo e principal dos políticos, né, Benibau? Tá certo, prefeito. Não esquece, prefeito, depois de mandar para a gente uma imagem aí, sua aí, do presidente da FACAP. Vou fazer uma foto aqui e mandar para você. Não quero picar no WhatsApp. Para a gente colocar na frente do seu CACAP. A agenda termina hoje aí, ou o prefeito continua em Curitiba? Não, eu tenho duas horas da tarde aqui, reuniando com a ANP, que é a Associação dos Municípios do Paraná. Nós estamos preparando uma chapa também aí, para quem quiser, se vai haver consenso. Eu estou inscrito como primeiro secretário da nova chapa da Associação dos Municípios do Paraná, que se reúne hoje, no plenarinho da Assembleia Legislativa, para discutir a nossa viagem, até lembrando aos prefeitos que não quiseram comprar só passagem, que não fizeram só reserva nos hotéis de Brasília, que corram, porque dia 8 nós temos que estar em Brasília, na marcha dos prefeitos, brigando pelas mudanças desse país. Aquela fase que o Bolsonaro disse, menos Brasília e mais Brasil. Os municípios ficam com a merreca da arrecadação pública, enquanto que Brasília fica com 63%. Para a população ter uma ideia, de cada R$ 100,63 é de Brasília. 17% fica no município com o prefeito da saúde, educação, o prefeito fazer infraestrutura, cuidar da cidade, cuidar do cidadão. E hoje é impossível o prefeito fazer isso com qualidade. Nós estamos lutando em Vaiporã, mas nós estaremos lá em Brasília para cobrar desse novo governo, do Bolsonaro, a frase que ele disse na campanha, menos Brasília e mais Brasil. Por que menos Brasília? Menos recursos em Brasília, vamos acabar com essa farra do desperdício do dinheiro público que fica em Brasília. Não tem justificativa o serviço ficar nos municípios, para os prefeitos, para os direitores, e em Brasília ficar com 63% dos recursos. O município fica com 17%, o Estado com 20%. Então, essa desequilíbrio aí, está acabando com o nosso povo, o nosso povo não tem condição de ter um bom serviço prestado, mas nós precisamos tirar de Brasília esse mando, que é um absurdo, Benibão. Exato, prefeito. Obrigado aqui pela gentileza da entrevista. Qualquer comunicado, qualquer intervenção aí, tem linha aberta com a gente aqui, tá bom? Ok, obrigado a você, um abração para todos, para todos. Um abraço, prefeito. Prefeito Miguel Amaral, vivo com a gente direto da capital do Estado, trazendo aqui as informações, trazendo aqui notícias importantes, nos deu a honra aqui de falar com o presidente da FACIAP do Paraná, Marco Tadeu Barbosa, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, trazendo aqui as informações importantes, falando um pouquinho também, aqui para a região. Vale do Ivaí.